Olá, meu nome é Gabriel, sou estudante, moro em Curitiba, voto na Dilma e na Gleis, porque acredito que o Brasil e o Paraná têm tudo para continuar um ciclo de crescimento e de desenvolvimento no país que tem se visto nos últimos 12 anos, e acho que temos que continuar mudando. Então, muda Paraná e muda mais Brasil.